A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou durante reunião ordinária o projeto que atualiza a lei de 2008 que determinou a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais com mensagens de prevenção à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. A proposta, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, acrescenta a obrigatoriedade de incluir as inscrições contra a exploração sexual nas mídias eletrônicas dos estabelecimentos. Adequamos esse projeto à realidade do século XXI, incluindo nos cartazes a divulgação também das maneiras de ter contato com as mídias digitais, com os sites que podem ajudar nessas denúncias. Na mesma reunião, a comissão aprovou ainda dois requerimentos de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD. Um deles propõe a realização de uma capacitação de agentes municipais que atuam nos serviços de acolhimento institucional familiar. E outro solicita a realização de seis seminários macro-regionais sobre dependência tecnológica a serem realizados por meio da Escola do Legislativo. As datas e locais dos eventos serão definidos pelo colegiado nas próximas reuniões.